Mais uma dica rápida que eu quero mostrar para vocês. Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Eu vou mostrar para vocês como você pode economizar bateria no smartphone Redmi Note 12. Essa função também funciona em alguns smartphones da marca. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e se você quiser comprar esse modelo eu vou deixar o link na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, baixou o preço desse smartphone, você pode comprar esse modelo direto no Brasil, sem taxas de importação. Eu vou deixar os links na descrição e vamos lá, vou mostrar mais detalhes e essa dica que você pode economizar bateria no modelo Redmi Note 12. Vamos lá, eu quero mostrar algumas dicas que você pode economizar bateria no seu smartphone. Eu vou mostrar esse teste no smartphone Redmi Note 12. Essa função também funciona em alguns smartphones da marca. Você vem aqui em configurações, aí você procura essa opção bateria, aí você clica aqui em configurações, aqui na parte superior direito, nesse ícone aqui, ele vai abrir nesta tela. Aí tem essas duas opções aqui, desativar dados móveis quando o dispositivo bloquear. Pode ver que nenhuma das duas está ativada, você pode selecionar e escolher o tempo. E a segunda opção é limpar o cache de quando o dispositivo bloquear. Você também pode escolher essa opção e também escolher o tempo. Essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, aí ele vai desativar o dados móveis no tempo que você selecionou quando o dispositivo bloquear e também vai limpar o cache quando o dispositivo bloquear no tempo que você selecionou. São essas dicas rápidas que eu queria mostrar para vocês, que você também pode economizar bateria no seu smartphone. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você também quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.